Fernando Henrique Astengo Santos Fernando Astengo, ou simplesmente Astengo, como ficou conhecido no futebol brasileiro, era um zagueiro técnico, de pouca estatura, mas de grande impulsão. Destaque do Colo-Colo do Chile no ano de 1986, quando o Colo-Colo se sagrou campeão chileno. Astengo, naquele ano, foi escolhido como o melhor zagueiro da América do Sul. Cartaz que lhe rendeu a contratação pelo Grêmio no ano seguinte, em 1987. Astengo chegou no tricolor gaúcho, de cara sendo campeão em 87, 88 e 89. Astengo também participou do grupo campeão da Copa do Brasil de 89. Sempre convocado para a seleção chilena, Astengo ficou muito marcado pelo episódio da farsa chilena no Maracanã, quando o goleiro Rojas simulou ter sido atingido por um projétil lançado das arquibancadas do Maracanã. Os jogadores do Chile carregaram o goleiro ensanguentado e retiraram o time de campo. Astengo foi suspenso por quase quatro anos. Voltou ao futebol apenas em 1992, no União Espanhola. Fernando Astengo hoje é comentarista de rádio e se lembra com saudade dos seus tempos de Grêmio, de Porto Alegre e das amizades que fez no Brasil.